Como Ministro de Comunicação de Quadro.com e Casa Editorial de Quarante Municipal, foi de 7 de februário que não está recebendo mais comunicados de prensa do governo. Como você pode compartilhar? Eu tenho um bom conhecimento de coisas que aguardam implementar. Como você pode mandar um comunicado de prensa em certo meio e em certo outro nome? Eu não tenho um contexto específico para a pergunta. Se não é o Comissário, eu não tenho uma decisão principale para se derrubar e sair. Com a nota da PAPCOVID4.com. Obrigado.